Dois mundos Há dois mundos O real explícito e atuante Também o virtual Que está intrínseco a todo instante O real ligado ao ambiente Que está ao redor Podendo se decidir pelo pior ou melhor Os resultados obtidos cada dia São frutos do livre arbítrio Sejam eles burros ou astutos A rotina é bem assim Olhando, sentindo e tocando Sabe-se o tipo, a cor dos olhos Vendo e optando O virtual é desigual Um sonho, é sedução São códigos gravados na mente Imaginação Não é vontade É força externa que aflora Vai entrando no cérebro E finalmente incorpora Os fatos são abstratos O virtual fala mais alto Há pesadelos durante toda a noite Em sobressalto Ou Belo pensamento maravilhoso Colorido Com campos verdejantes Como um paraíso florido As vezes Acordado O corpo entra em transe total Com violinos Tocando uma área celestial Alguns afirmam que durante o sono Há ligações Com vários entes do além Longe Em outras dimensões O corpo entra em transe total O corpo entra em transe total